. 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 Antes de ir ao mar de manhã cedo, eu olhava para o mar como se fosse sacaneca. À espera da temperatura certa. Ele dizia, queimando é o vento. Ele diz tudo, Zezinha. Estou a falar do vento de verdade. Não é esse vento dos aceste? Vento do mar. Está aqui, André. Sim, chefe. Sim, doutora. Sim. Já organizei. Não, saí no instante para comprar pão. Sim. O matacedo vai resolver o problema do acerto. Sim, sim. Sim. Está bem. Sim, chefe. Não é? Com licença. Com licença. Sim, com licença. Esse irmão de Patronche parece que não tem família. Do jeito que o doutor Noki trata a mãe dele, eu acho que quando essa senhora morrer não terá direito ao óbito. Mata-se, Tucho. Família não, eu sou pai e mãe. Já passou na dona, não? Só passei. Só passaste? Teste no óbito. Ou você também pensa como o doutor Noki? Óbito é pra pessoa que passa fome, que segue comida, bebida. Por isso que você voou? Pensas assim? Põe o lixo lá em cima. Põe o lixo lá em cima. Tchau. 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 Tchau.